O item 8, processo 48.500, 99.2015 e 20. Recurso administrativo interposto pela Central Energética Palmeiras S.A. Em face do alto de infração número 2 de 2013, lavrado pela Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos, que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização realizada na UTE Palmeiras de Goiás, quanto aos aspectos de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e atualidade, dentre outros. Diretor-relator, doutor Reis Barros, forca a pedido de sustentação europeia. Em 8 de fevereiro de 2007, foi publicado no Diário Oficial da União o aviso de adjudicação e homologação do leilão 004-2006, o AML-5-2006, realizado em 10 de outubro de 2006, no qual a Engebra, Empresa de Energia Elétrica do Brasil Limitada, vendeu 69 lotes de energia referente a UTE Palmeiras de Goiás para início e suprimento em 1º de janeiro de 2011. A portaria MME 252-2007, de 3 de setembro de 2007, autorizou a empresa Engebra a implantação e exploração da central geradora termoelétrica Palmeiras de Goiás e seu sistema de transmissão de interesse restrito. A titularidade dessa usina foi transferida inicialmente por meio da resolução autorizativa nº 1220, de 22 de janeiro de 2008, para a usina termoelétrica Palmeiras de Goiás Limitada, em seguida por meio da resolução autorizativa 2007-46, de 25 de janeiro de 2011. A titularidade foi transferida para a empresa Bolonese, Participações SA e, finalmente, por meio da resolução autorizativa nº 4.135, de 28 de maio de 2013, foi transferida para a atual controladora central energética Palmeiras SA. A autorga original previa a instalação de 35 unidades geradoras, com 4.980 kW, cada, totalizando 174.300 kW de capacidade instalada e 69.800 kW médios de garantia física de energia, utilizando óleo diesel como combustível. A Bolonese Participações SA solicitou a alteração da configuração original do empreendimento, passando de 35 unidades geradoras de 4.980 kW, totalizando 174.300 kW de potência instalada, para 99 unidades geradoras, sendo 77 de 1.880 kW, e 22 de 1.400 kW, totalizando 175,56 kW. O despacho de 2.000, nº 2.333, de 16 de julho de 2012, liberou as 98 unidades geradoras para início de operação comercial, a partir de 17 de julho de 2012, e o despacho 413, de 19 de fevereiro de 2013, liberou a derradeira unidade geradora de 1.880 kW, para início de operação comercial, a partir de 20 de fevereiro de 2013. A partir de agosto de 2012, devido às restrições elétricas na região metropolitana de Goiânia, e a partir do programa mensal de operação de outubro do mesmo ano, por indicação dos procedimentos operativos de curto prazo, o ONS comandou o despacho da UTEA Palmeiras de Goiás, o qual não foi plenamente atendido. Em 5 de dezembro de 2012, a Agência Goiânia de Regulação e Controlo de Fiscalização de Serviços Públicos, por delegação da ANEL, lavrou o termo de notificação, o 042 de 2012, como resultado de monitoramento à distância, no qual ficou consignado que nos meses de julho de 2012 e agosto de 2012, a usina não cumpriu os despachos determinados pelo ONS. Também em 5 de dezembro de 2012, foi lavrado pela AGR o termo de notificação 043, produto da fiscalização conjunta realizada pela AGR e ANEL, em 22 de novembro de 2012, onde foi constatado que a usina não cumpriu os despachos solicitados pelo ONS, com exceção dos períodos de 6 de outubro de 2012 a 17 de outubro de 2012 e de 13 de novembro de 2012 a 22 de 11 de novembro de 2012, e que, por ocasião da fiscalização, encontravam-se indisponíveis 11 unidades geradoras a de número 20, 21, 25, 28, 29, 48, 68, 74, 84, 93 e 96, com algumas passando por manutenção no próprio local e outras enviadas para instalações do fabricante. Em nova fiscalização, realizada em 1 de abril de 2013, restou constatada a indisponibilidade de 17 unidades geradoras, quais sejam 14, 16, 21, 23, 25, 35, 43, 57, 70, 73, 74, 86, 93, 96 e 97, tendo sido lavrado o termo de notificação 04-2013, assim restavam, fora do serviço, 17, 17% da usina. Na busca de complementar o diagnóstico da usina e avaliar o seu desempenho, a Agência Reguladora Estadual realizou um terceiro monitoramento. Esse monitoramento se deu no período de 1º de janeiro de 2013 a 31 de março de 2013, onde restou constatado que a UTE Palmeira de Goiás continuava a apresentar disponibilidade inferior àquela exigida dos despartos do INS. Dessa fiscalização, foi emitido o termo de notificação 04. Diante de todas as fiscalizações, constatações e termos de notificações acima, foi lavrado, em 21 de outubro de 2013, o alto de infração 02-2013, aplicando a penalidade de multa no Grupo 3, no valor de R$ 2.475.056,78. Após avaliar o recurso interposto, o gerente de energia da AGR resolveu manter integralmente a aplicação da penalidade de multa no valor de R$ 2.475.056,68. Tal decisão foi confirmada pelo Conselho Regulador da AGR por meio da Resolução 2058-2014, a qual foi recebida pela recorrente em 19 de setembro de 2014, conforme a via de exibimento acostada aos autos. Em 2 de setembro de 2014, a Central Energética Palmeiras S.A. protocolizou recurso administrativo contra a decisão do Conselho Regulador da AGR, que, após o exercício de juízo de reconsideração, manteve a decisão recorrida e, em 15 de dezembro de 2014, encaminhou para a liberação final da ANEL. Em 26 de janeiro de 2015, o processo foi distribuído ao relatório. Um pedido de sustentação oral que será feito pelo doutor Gustavo Amaral, representante da Central Energética de Palmeiras. Excelentíssimo, senhor diretor Reif Barro, de relator, excelentíssimos demais conselheiros dessa agência reguladora. Alguns pontos que merecem especial atenção aqui nesse ponto. Como se vê do relatório, trata-se aqui de um empreendimento que começou a funcionar em julho, em meados de julho de 2012. E os cálculos das indisponibilidades, aqui a autuação por indisponibilidade, começa exatamente no momento em que ela começa a funcionar. Ou seja, nós temos, claramente, uma exigência, e aqui a própria autuação da AGR, a folha 4 da autuação, pela soma de carimbos aqui, eu não consigo ter certeza em qual seria a folha dos autos, no PDF seria, acho que a folha 16, diz, potência otorgada, e aqui no final diz, que tendo em vista que o CVU estimado para o TE Palmeira de Goiás é o mais baixo entre as usinas termoelétricas da região, torna-se fundamental que a usina se mantenha em plena disponibilidade. Ou seja, o que a GR queria era que uma empresa, assim que começa, que uma usina assim que começa a funcionar, esteja absolutamente a plena carga. Ora, nos primeiros dois anos, nós estamos na questão da curva da banheira. Então, nós temos um ponto de exigir que um empreendimento, assim que começa e funcione o tempo inteiro a plena carga, é negar uma realidade física, uma realidade de engenharia, que o empreendimento apresenta, tem uma probabilidade de apresentar necessidades de manutenção muito mais elevadas, exatamente nos momentos iniciais, do que em outros momentos. A questão da curva da banheira é regulamentada, é conhecida em resolução normativa 614, de 2014, e várias notas técnicas. E ainda se agrava, porque se vê o quê? Qual foi a realidade? Por conta da situação hidrológica, a usina começou a ser despachada a 100% o tempo inteiro, quando era uma usina pensada para funcionar em disponibilidade. Então, o que isso resulta? Uma maior probabilidade, somando-se à questão de ser máquinas novas, pela curva da banheira, de você ter uma indisponibilidade. Então, nós estamos dentro daquelas 290 horas, 260 horas dos primeiros 24 meses, e aqui não foi considerado. Não apenas isso, não apenas se a autuação é desconsiderando a curva da banheira, mas também vale a atenção essa folha 4, vemos que está na própria autuação. Folha 4, tem esse trecho que eu acabei de ler falando do CVU, e depois dados técnicos. Aparece aqui o fator de potência 0.80, aparece potência otorgada, 175.560 KV. Depois, passa-se para a folha seguinte, dados da geração, a comparação que nós temos, especialmente a partir de folhas 6, nós vamos ver que na coluna de média diária, ou média da ponta de carga, o que se coloca como programada, corresponde a um valor muito próximo do 175. Ora, 175, descontando o fator de potência, da 140. Ou seja, a empresa está sendo autuada por não ter entregue mais do que a disponibilidade efetiva. Esse é o ponto. Vários dos períodos que nós temos aqui, nós vemos que está dentro dos 140, aquilo que foi funcionado. Ou seja, o que nós temos aqui, ao fim e ao cabo, é uma autuação de um empreendimento que acabou de funcionar, por ele não entregar 100% do tempo, mais do que a potência, mais do que o valor do que ele efetivamente tem capacidade de entregar. A questão do FMAX de Palmeiras de Goiás, inclusive foi recentemente reafirmada por essa diretoria, no processo 48.500.006627.2004,73, decidido em 27 de janeiro de 2015, relator o doutor Reiver Barro dos Santos também, em que a questão era, não só a Palmeiras de Goiás, mas várias outras usinas, da questão de que se tinha o cômputo do FMAX já, FCMAX já instalado, mas havia um problema na contabilização do ADOMP. Ou seja, mas aqui o que é relevante para essa decisão é que nós estamos reafirmando que a potência, de que o FCMAX, é o redutor da potência que efetivamente tem capacidade de entregar, é de 0.8. A própria atuação diz que os manuais do fabricante, mas que ele não viu uma norma técnica para isso, dizem que a recomendação de funcionamento era de 0.75, ou seja, abaixo até do 80. Então, essa é a situação. Se ainda por cima, se fosse possível se verificar, se enxergar num fator como esse, veja importante, o que é administrável pela empresa, a questão do combustível, isso não há nenhuma irregularidade. Todo o fornecimento de combustível, a qualidade de combustível, a própria fiscalização diz que estava conforme. A questão de manutenção da máquina não é por vontade da empresa, em momento nenhum se diz que isso é algo que houve alguma culpa, alguma falha da empresa. Então, é o que? Uma responsabilidade adjetiva pela curva da banheira? Isso não está em nenhum normativo como uma responsabilidade assumida pelo empreendedor. Mas, ainda que assim fosse, o caso, especialmente por ser um empreendimento inicial, seria de conversão da multa em advertência. Há alguns precedentes, cito o processo 48.500.002170.2012.66, em que o caso não era exatamente, relator também, o Dr. Raver Barros Santos, o caso não era de fornecimento, de geração de energia, mas de uma infração que foi considerada grave na própria decisão, o envio intempestivo dos BMPs, mas, considerando aí o pequeno prazo do atraso, a punição ficou apenas na advertência. Há outros precedentes com relação a advertências, mesmo para infrações consideradas graves. E aqui, a situação que nós temos, objetivamente, como já disse, é o empreendimento que, nos primeiros meses de funcionamento, vem a ser multado, autuado, por não entregar 100% da capacidade autorgada, ou seja, sem nem se considerar o FC Max. Isso daí é desconhecer a questão das indisponibilidades decorrentes do período inicial do funcionamento, que tem regulamentação já prevista, a questão da curva da banheira, e desconsiderar, inclusive, o FC Max do empreendimento. Por essas razões, confia a recorrente que seja conhecido e provido o seu recurso para julgar improcedente por completo a autuação, ou que, então, seja, pelo menos, limitada a punição a uma advertência. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Trata-se de análise de recursos administrativos interposto pela Central Energética Palmeira S.A. em face da decisão proferida pela AGR, negando o provimento ao pleito da recorrente, dever cancelar a penalidade de multa decorrente de fiscalização realizada nos anos 2012-2013, consolidada nos altos de fração 02-2013. A central geradora Palmeira de Goiás foi fiscalizada em três oportunidades e em todas elas foram identificadas não conforme dados que registrados nos termos da notificação, foram dados ao conhecimento da empresa para sua manifestação nos termos da resolução 63. Dos termos de notificação 042-043-04-2013, decorreu a autuação da infração número 002 da lavra da AGR que após o recebimento de recursos interposto pela recorrente manteve a penalidade aplicada. Nos termos de notificação 42-2012-043-04-2013, a AGR constatou o recorrente descumprimento do despacho comandado pela ONS tipificando a multa como sendo do grupo 3 com aplicação de multa de até 1% do faturamento anual. O faturamento anual da UTE Palmeira de Goiás publicado pela CCE para o ano 2012 foi de R$ 166.789.771,58 o qual limita a multa aplicada no montante de R$ 1.767.897,71 Possui a relevância para o Sistema Interligado Nacional o empreendimento é classificado como do tipo 1 pelo ONS sendo programado e despachado centralizadamente razão pela qual a AGR considerou a não conformidade grave e causadora de danos aos serviços de usuários e prejuízos na prestação de serviço adequado com destaque ao fato da central geradora ter comercializado energia no AGR portanto, alinhada com o estabelecido no artigo 15º da resolução 63 orientação do SFG a penalidade foi abrandada em 30% alcançando o montante de R$ 1.237.528,29 Nos termos notificação 4304,2013 a AGR constatou um número excessivo de manutenções simultâneas R$ 11.17,00 respectivamente tipificando a multa como sendo do grupo 3 e pelos mesmos fundamentos trazidos acima abrando a penalidade em 30% alcançando o montante de R$ 1.237.528,39 Junta as penalidades aplicadas somam R$ 2.475.056,78 Observe que nas três fiscalizações a AGR constatou um número excessivo de unidades geradoras em manutenção por períodos prolongados além do recorrente descumprimento das ordens de despacho solicitadas pelo NS Em sua defesa a recorrente argumenta o cerceamento do direito de defesa uma vez que o alto de infração era encaminhado não seguiu ou acompanhado dos documentos exigidos no artigo 22 da R$ 1.63 E nesse ponto não cabe razão a recorrente uma vez que não verifico nos autos que todos os termos de notificação foram formalmente encaminhados e tempestivamente descontestados descaracterizando portanto o argumento apresentado Em sequência a recorrente a argüir a competência da AGR para fiscalizar a UTE Palmeiras de Goiás e para tanto sustenta-se na resolução 425-2011 que estabelece que somente a usina com potência instalada de até 200 MW e que não sejam de interesse do sistema elétrico podem ser objetos de fiscalização pelas agências estaduais conveniadas A resolução 425-2011 estabelece os critérios para definição das instalações de geração de energia passiva e descentralização das atividades de controle e fiscalização das centrais geradoras Para atingir seus objetivos a resolução buscou desagregar as instalações de geração de energia elétrica entre aqueles passivos de descentralização e aqueles cuja fiscalização é de competência exclusiva da ANEL Tudo isso em respeito ao inciso 1º do artigo 20 da lei 9.427-96 Ao definir os critérios foi claro o regulamento quando estabeleceu que poderá ser delegada às agências reguladoras conveniadas a fiscalização de usinas termoelétricas com potência inferior a 200 megóte e que não preste serviços ancillares ao sistema sendo a AGR signatária do convênio de cooperação o número 26-2011 junto com a ANEL 175,56 megótea potência instalada na UTE Palmeira de Goiás e que essa usina não preste serviços ancillares ao sistema não me resta outra conclusão senão a de que não assiste razão à recorrente continua recorrente argumentando que a matéria abarcada pela autoinflação estava sendo tratada diretamente pela SFG e portanto em seu entendimento é ilegal a autuação da AGR informa que postulou perante a ANEL que fosse revista a aplicação do fator de capacidade máximo para o valor igual ao utilizado por ocasião do leilão do qual sagrou-se vencedora ou seja o fator de capacidade máxima igual a 80% ao avaliar a geração verificada observa que mesmo com a aplicação do FC máximo pretendido pela UTE Palmeira de Goiás permanece frustrando o despacho ordenado pelo INS com potência instalada de 175 e 56 e FC máximo de 80 a potência a ser disponizada ao INS segundo o entendimento da recorrente seria de aproximadamente 140 MW entretanto os dados escolhidos pela fiscalização revelam que a máxima potência gerada pela UTE Palmeira de Goiás foi de 115 MW muito aquém portanto dos 140 MW que a recorrente acredita seu limite a ser disponibilizada ao INS portanto independente da avaliação pela SFG do pleito apresentado pela recorrente resta confirmado o não atendimento do despacho comandado pelo INS mais uma vez não encontro os argumentos trazidos a elementos que afastem a responsabilidade da recorrente pelas não conformidades detectadas pela AGR a recorrente busca demonstrar a inexistência de infração atacando os fundamentos legais trazidos como suporte nesse ponto ao questionar a inexistência de prova de prejuízo ao consumidor a recorrente ouvida da sua obrigação contra o atualmente assumido com o mesmo consumidor de disponibilizar a potência contratada ao INS para que esse há despacho sempre que as condições eletroenergéticas do sistema integrado interligado nacional assim exigir o atendimento a restrições elétricas ocorridas em agosto de 2012 na região metropolitana de Goiana e a indicação da necessidade de geração termoelétrica pelo POCP são prova inequívoca de que o não atendimento ao despacho comandado pelo INS trouxe sim prejuízo ao consumidor quanto a dosimetria observe que a GR atuou em harmonia com a SFG utilizando os mesmos padrões do alto de infração 4.203 do SFG lavrado contra a UTE e Goiana 2 por ter cometido as mesmas infrações aqui tratadas na avaliação do recurso de ter posto a esse aí essa diretoria colegiada por unanimidade decidiu pela manutenção da multa aplicada dentro do exposto que consta no processo 48.500.0099.2015 isto 20 voto por conhecer do recurso administrativo interposto pela central energética Palmeiras S.A. em face do alto de infração número 002 de 2013 lavrado pela agência Goiana de Regulação Controle de Fiscalização do Serviço Público AGR para no mérito negar aprovimento no sentido de manter e a penalidade aplicada no valor de 2.475.056 0.56 0.578 é o voto em discussão em votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator proclama que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela central energética Palmeiras S.A. em face do alto de infração 2 2013 AGR SFG lavrado pela agência Goiana de Regulação Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos AGR para no mérito negar aprovimento no sentido de manter a penalidade aplicada no valor de 2.475.056 0.78 Próximo item